Nesse vídeo, oi gente aqui o João Vitor e nesse vídeo vão reagir ao trailer oficial de Tico e Teco e os Defensores da Lei Tico e Teco e os Defensores da Lei, que é um novo filme que foi baseado naquela série que você assistiu algumas vezes Desse desenho na TV Globinho, na Globo, na TV Globinho e na TV Cruz, vamos ver Vamos ver, na TV Cruz, vamos ver, esse é um live action É o Bat Boy A galera curta isso Será que essas vozes é uma farsa? Interessante ao filme Carlos O Petiton Ai o Ilumineer, Ilumineer, tabelinha fera Ilumineer Eu tô percebendo que a nova voz é diferente Essa é a ovelha do Singh Um cachorro gigante Clifford Cabras Slime Ai do, ai do, ai do, ai do linguado, coitado Não é segredo que eu fiz cirurgia computadorizada, e como é que tá a vida aí? Uma coisa ali, outra aqui, outras coisas vagas pra preencher o espaço dessa conversa Legal Vamos tentar descobrir alguma coisa e depois passamos tudo pra aquela policial, mas é tudo o que vamos fazer Então os defensores da lei estão de volta Epa 20 de março De maio Tem o Peter Pan velhinho Eita É o Pumba No live action de 2019 Que batinhas Quem é aquele ursinho Eu esqueci Ah, não tenho escrito algum desenho Tá atirando Eita Pan é um vilão? Caramba, nem acredito Isso foi um profissional Ao mesmo tempo Perderam verde Você não deve ser mais sem marca específica Isso é loucura Alguém liga pro livro do Guinness Isso é imunível Tréia em 20 de março no Guinness Plus Cara, que achou do trailer? Cara, muito bom, muito bom Enfim, gostei Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado Ficando no canal E Twitch, Twitch, Twitch Falou, tchau